O recado de hoje é pra você que é jovem e quer ajudar a achatar a curva da Covid-19. Até que todos sejam vacinados, precisamos continuar cuidando da gente e de quem a gente ama. Então faça a sua parte. Lave frequentemente as suas mãos com água e sabão ou higienize-as com álcool em gel. Ajude também outras pessoas a aprenderem um pouco mais. Se estiver em locais públicos, use máscara, evite tocar nos olhos ou boca sem antes lavar as mãos e mantenha distância de no mínimo 1 metro. Siga as orientações das autoridades de saúde da sua cidade. Se não estiver se sentindo bem, fique em casa e se sentir que precisa de uma ajuda especializada, ligue para o Disque Saúde. O número de telefone é 136. Comprometa-se a fazer a diferença e não se arrisque. Essas recomendações são da Organização Pan-Americana de Saúde. Então se liga na Dica. Informação clara, acessível e para todo mundo. E lembre-se, se você se importa, compartilhe. Se liga na Dica. Uma produção da Câmara Municipal de Sorocaba.